Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Estamos aqui na descarga Milhões de caminhão na frente Aqui no Meritituba Tá grande, viu? Bora lhe dar uma olhada ali É só na minha cara aqui Olha, depois de mim O meu tá aqui, né? Depois de mil tanto Eu contei Eu contei, tinha 19 filas E eu tô na 19 Caminhão, fica com força Chegando mais, ó Ali é onde é que tá aqueles Aquelas A gente não pode nem falar mal o nome da empresa Senão dá meio que errado Aí, né? Ó, daquela guarita Pra cá, é tudo caminhão Daquela guarita pra cá Olha lá, ali E eu tô nessa fila Aqui Que ela Depois desse caçamba Tá lá o meu, ó Aí depois pra cá, ó Sete filas Depois de mim Tá tudo na minha frente ainda Que a fila veio Assim, né? Então veio liberando De lá pra cá Foi liberando E o povo foi entrando E esses aqui, ó Ah, não Já foi descer um pouco Já Tinha sete filas Depois de mim Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Ah, não Essas filas aqui Já é que chegou Depois de mim, ó Então as sete filas Já desceu Então eu creio Que até pras quatro horas da tarde A gente desce E aqui Eles ali Estão fazendo limpeza Limpeza pra carregar adubo Exemplo, um grão, né? Então eles tem que limpar Pra levar o adubo de volta Quem sobe carregado Os motores Tudo fazendo boia As caixas de cozinha Tá tudo aberta Pessoal aí Tem bastante gente aqui Com família Com esposa Com filhos Né? Eu como sou uma lata seca Do caçamba Eu não vou Mexer com comida não Que eu já fui ali Comi um salgado Vou tirar pra me descansar Porque ó Vai começar a puxar fila Que o negócio vai ser tenso E eu já entrei Também errada aqui Achei meu cargueiro Eu vim de lá De cima da marcação Que eu tava lá Vim de lá Me perdi Umas três vezes Até chegar aqui Aí já armei Minha 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 rede Né? Minha rede Minha cadeira Tá aqui Porque daqui um pouco Eu tenho visita Do Jânio Tá na descarga Vai vir Vai vir almoçar comigo E a descarga dele Era mais rolada Do que a minha Descarregou primeiro Do que eu Cê tá doido Aí não vale Devei uma bicicleta Na cara dura Cê tá doido Aí só meu pezinho aí Agora quem vai tirar Um chilinho aqui Debaixo Vai ser eu Porque a Gabine Tá um calor Lá de De 60 graus Lá dentro Deus me livre Não tem nem condição De ficar lá dentro Aí agora Quem vai ficar aqui De boinha Tirar um chilinho Até O Jânio Vim pagar o almoço Pra mim Porque ele Desligou da empresa Fih Mas não se acha No contra aí Toda hora Então ele tá lá Na descarga Daqui a pouco Ele sobe Vai almoçar junto Quando eu entender Que eu vou enfiar Mais comida Que na verdade Eu vou comer um açaí Bem de boa Essa trava aqui Que eu falei pra vocês Agora bem lembrado Subir pra base Agora Ainda vai ter que mexer Nessa trava aqui Essa trava aqui Ela tá torta Vocês veem que ela tá torta Pra baixo Tem isso aqui Deixa eu arrumar Aqui também Que eu vou perder Esse pino Coloquei Agora eu vou ter que Lachar um pino E colocar aqui Pra não perder Ela só não perdeu Porque ela tava Caída pra baixo Então ó Vocês veem que ela tá Aqui o caminhão Não tá alinhado Ela tem que entrar Aqui ó Deixa eu mostrar Olha lá Ela não tá alinhada Com a trava Trava tá pra Tá pra direita E isso aqui também O chassis aqui ó O pedaço do chassis aqui Ela abaixou Então Tem que levantar Isso aqui pra cima Pra quando O caminhão tiver Bem alinhadinho A trava cair aqui dentro Isso aqui Vinha aqui dentro Bem certinho Passou aqui A gente consegue manobrar Porque aqui eu tô Na última carreta Tá Essa trava aqui ó Trava no dolly Né Que Que leva essa carreta aqui Pra onde A gente quer levar ela Ó E daí você A gente só tem que Mexer Na carreta da frente Equilibrar o A carreta da frente Com Com o dolly Tá bom E fica bom Engraxadinho Só tá sujo Mas tá tudo Engraxado Que a gente Engraxou ontem Né Olhemos de baixo Não tem nada errado Tudo certinho Mulamba Mulamba daquele jeito Né Tá funcionando Aí Tomara Que desse mais Um tanto Aí Na IDC Hoje O que precisava Carregar Amanhã Pra O Cuiabá Que eu tenho Retorno lá No Cuiabá Com o médico Né Porque daí Eu só consultei E vim pra cá E agora Eu tenho que subir Fazer os retornos Porque senão Eu tenho que pagar De novo Pagar de novo Pra outra consulta Pra poder mostrar Exame Aí não funciona Né É verdade Mostrar esses exames E descer voado De novo pra cá Eu precisava carregar amanhã Agora não sei se eu vou conseguir Carregar amanhã Né Geralmente Final de semana Não tem carga Pro Rondonópolis Cuiabá Vamos ver O que vai dar Aí pessoal Eu esqueci De falar pra vocês Né Passei pelos médicos Graças a Deus No coração Tá bom Tá bom Fiz uma bateria De exame Porém meu clorosterol Tá bem alto Tava quase 400 Tomando remédio Pra baixar Mas fora isso Tá tudo certo Todos os especialistas Que eu fui Tá certo Só o peito Que daquele mesmo jeito Tá cada dia pior Né E O peito Que eu já sei Né Eu sei Que eu já sei Que eu vou ter que mexer Passei pelo psiquiatra Passei pelo psiquiatra também Né E tá me ajudando muito Outra coisa que eu queria falar com vocês Pessoal Quem tem problema de ansiedade Igual eu tenho A minha chegou A nível Mil Sabe Chegou no nível mil Assim Que Eu já tava assim Pra pegar alguém Assim Estrangular De verdade Então Aí E como eu sempre falo Né Deus nunca coloca As pessoas Na 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 vida da gente Que não seja Pra trazer algum Algum benefício Ou algo bom Pra gente Né E depois que eu vim Pra cá É Eu conheci o Jânio E o Jânio Nessa parceria Nesse escorre Nosso aqui O Jânio viu O estresse que eu tava Porque eu Meu estupim Era curtinho Sabe Assim Qualquer coisa Eu explodia Tem essa cara De calma aqui Mas não é não Viu Não era Pelo menos Agora não Agora eu tô de boa Agora eu posso Dizer pra vocês Que eu sou Uma outra pessoa Né Então quem tá Na minha volta Já viu diferença Fui no psiquiatra Cuiabá Passei por ele Ele me deu Uns remédios Eu tô tomando E E me ajudou muito Muito Só que é muito Muito mesmo Eu não conseguia dormir A noite Rolava na cama A noite inteira Eu não descansava Lembra que eu falava Eu comentava Nos vídeos anteriores Eu não dormi nada Tô ruim Isso vem melhorando Né Vem melhorando Tô tomando remédio Pra Pra Ansiedade Pra Ajudar na memória Porque às vezes Eu tô conversando Assim Às vezes Some o que eu tô falando Né Tá ajudando na memória Pra manter Assim O meu humor Então como a gente Não dorme Tá sempre acelerado Estressado O humor Fica zero Pessoal Mudei Muito 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 Então quem tem Problema de ansiedade Vá buscar tratamento Porque tem tratamento E ajuda a gente Muito Eu tava com alergia Tava saindo alergia Aqui Na minha boca Ainda tá Ainda tá Sabe Ainda tá ferida Ainda assim E é tudo devido A ansiedade Então quando é nos dias Que eu tô atacada Mesmo A alergia volta Dá coceira Um monte De efeitos Assim Que é causado Pela 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 ansiedade Que ainda tá no processo Sabe Mas assim Eu não tenho nenhum mês Ainda que eu tô tomando A medicação Tô tomando a medicação Pra dormir à noite É Pra tomar todos os dias Mas eu Eu tomo um dia sim Um dia não Porque eu acho Que tá me fazendo bem Sabe Assim Porque eu durmo um dia bem No outro eu tenho sono Pra dormir o suficiente Aí no outro dia Eu já tomo ele Assim Tá ajudando bastante Então assim Tô uma outra pessoa De verdade Nós tamo aqui Vamos que tirar um chilinho Por aqui Porque o zóio O farol tá bem pequenininho já E daí pra hora que Que chamar pra descer Nós vai puxar uma fila Nós tá bem descansadinha Beleza Pra hora que nós sair daqui Nós botar lá Na base de volta Beleza gente Beijo Tchau 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 Tchau